A CIDADE NO BRASIL Eu sou artista e amarro. A princípio, eu iniciei na Igreja Assembleia de Deus. Minha vontade era tocar saxofone, mas como a gente estava montando uma orquestra na igreja, já tinha muito saxofone e não tinha nenhuma flauta. Então, meus irmãos falaram, não, você precisa tocar flauta. Então, meu irmão mais velho tinha que obedecer, né? Então, comecei estudando flauta na igreja. Depois, conheci a professora Lohine Grace. Era uma americana que tocava no Teatro Municipal de São Paulo. Fui fazer algumas aulas com ela. Logo em seguida, entrei na escola municipal com o professor Wilson. Depois, passei com o professor Rogério Wolff. Minha carreira, mais ou menos, no Brasil foi essa. Em 2005, graças a Deus, ganhei uma bolsa de estudos da Fundação Vitae e fui estudar na Academia Ferenc List, em Budapeste, com o professor Loren Kovats e fazia aulas regulares com o Janos Balint, também, lá em Budapeste. Tive a oportunidade de tocar, algumas vezes, com a classe, fazer recitais lá na própria academia. Fiz alguns cursos também em Hamburgo, na Alemanha, na Rochule, com o Philippe Buclet, com o Jürgen Franz, também, com o Paulo Gouveia. Hoje, sou a primeira flauta do Teatro São Pedro, em São Paulo, e flautista do Quinteto Novos Ventos. A Yamaha tem contribuído muito para a minha carreira. Eu tenho participado, com a ajuda da Yamaha, dos grandes festivais que tem de flauta no Brasil, da Associação Brasileira. Esse ano, nós estivemos em Diamantina, fazendo o lançamento de uma flauta da Yamaha. Também estivemos em Santa Cruz do Rio Pardo, no encontro de flautistas, que antecede até o da Associação Brasileira. A Yamaha tem me dado suporte para fazer todo esse trâmite aí com o pessoal de flauta. Tenho me apresentado também. Esse ano, nós também participamos do Conecta, que é um estilo de feira de música nacional, através da Yamaha, também fazendo o lançamento da nova flauta Yamaha 222HD, que é uma flauta excelente. Então, esse suporte que a Yamaha dá para os seus artistas é muito válido. Eu tenho acesso também ao ateliê da Yamaha. A cada dois meses eu venho fazer uma revisão da minha flauta, uma limpeza, uma troca de óleo. Todo equilíbrio que a flauta precisa, eu venho aqui no ateliê e consigo ter esse suporte também da Yamaha. Hoje eu uso, na orquestra que eu trabalho, no Teatro São Pedro, a flauta que eu uso lá é a Yamaha 874. Eu estou fazendo uma experiência também com a flauta 814, que é basicamente o mesmo modelo, 874 e 814. Porém, a diferença é que a 814 vem com as chaves fechadas. Mas é um instrumento inteiro de prata também, tanto a 874 como a 814. E é um instrumento que eu posso usar em qualquer orquestra, isso no Brasil ou no mundo. Qualquer grupo de câmera, isso no Brasil ou no mundo, não tem problema nenhum. É um instrumento que tem um som muito quente e muitas cores no som. Então, eu consigo trabalhar essa questão de cores no instrumento. É um instrumento que me ajuda muito na questão de ligaduras. É um instrumento que tem um mecanismo muito leve e isso ajuda muito para as partes de virtuosismo. Então, eu estou muito satisfeito com o instrumento. Gosto também muito da linha 874W, que é um instrumento de madeira. Eu tive a oportunidade de tocar algumas vezes, que é excelente, de uma qualidade magnífica. Dos instrumentos de madeira, de flautas de madeira, o Yamaha 874W é o que mais me agrada. E aí E aí E aí Amém.